Pois é, o setor avícola cearense está vivendo uma crise de abastecimento de milho, principal ração do segmento. Segundo o presidente da Associação Cearense da Agricultura, João Jorge, o segmento, que por mês consome 25 mil toneladas, está segurando essa barra. É porque já há três meses e a Conab, com o pleno nacional de abastecimento, não faz leilhões do produto, alegando entre safra em várias regiões do país. Aqui, a safra foi pouca no começo do ano. E agora estamos na expectativa de uma nova safra a partir de janeiro, quando as chuvas vierem. João Jorge, presidente da Associação Cearense, está confiante de que vai melhorar no começo do ano. Mas até lá, o setor está tentando, a todo custo, milho extra para o abastecimento. É que há uma perspectiva também de aumento no preço na ponta do consumidor ovo e frango. O setor, em termos de saca de milho, de 60 quilos, aumentou de 21 para 36 esse produto. Ou seja, a agricultura cearense está tentando escapar, mas fica piando em Brasília em busca de um terreiro melhor. Porque até agora não está cantando de gado, não.